Nesse vídeo vamos responder uma pergunta que eu recebo direto. Marlon, vale a pena comprar a Lander antes da atualização? Vem comigo que a gente vai responder essa pergunta agora, bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, é o seguinte, a gente tem recebido várias perguntas e uma delas é essa, Lander 250, vale a pena comprar antes da atualização? Para quem não sabe pessoal, tem um rumor muito forte circulando na internet que é respeito da dona Lander e não só da Lander, tem da FZ25 também, que tem uma grande chance dessas motos terem uma atualização finalmente aqui no mercado brasileiro. Algumas pessoas acreditam que isso possa acontecer, outras pessoas acham que isso não possa acontecer e que você tem que esperar sentado, que é uma coisa que não vai acontecer tão cedo. Eu, particularmente, ainda tenho muita esperança na Yamaha, ainda não. Eu tenho muita esperança ainda na Yamaha que vai mudar o seu conceito aqui no Brasil, dadas as informações que eu tenho, que eu recebi de um contato interno que eu tenho lá dentro da Yamaha. Eu resolvi acreditar na Yamaha e tem muita gente que fala que a Yamaha não merece confiança, porque a Yamaha, não, tá? Isso aí é papo de pessoas que já teve a sua desilusão com a marca, isso não quer dizer que é uma verdade absoluta, né? A gente pode ver que a Honda pinta e borda no mercado brasileiro, deixa muitas pessoas desiludidas e ainda tem gente acreditando na marca, comprando. Como isso acontece? Não sei, tá? Tem muita coisa ainda que a gente precisa ser conversado com o passar do tempo. Mas se tratando de Yamaha, meu amigo, se tratando de Yamaha, a gente já consegue ter uma noçãozinha do que nos aguarda agora com a Lander no próximo ano. E pensando nisso, eu vou responder essa pergunta do Fábio, que ele me mandou. Eu anotei aqui alguns pontos que a gente vai discutir tudo nesse vídeo, beleza? E aproveitando, já se inscreva aqui embaixo, padrão, deixa o seu like aí também e comenta aqui embaixo, tá? Esse canal aqui a gente aceita todo mundo, você pode comentar aqui embaixo. Fica à vontade, a gente não vai desmerecer você nunca. Aqui você é muito bem-vindo e você pode se inscrever, comentar e deixar sua crítica aqui embaixo também, que eu não oculto comentário e muito menos desmereço ninguém, beleza? Então bora. Ah, e Padawan, tá tendo solteio no canal, tá? Dois capacetes por um valor de 30 centavos, vai colaborar com nós aí. Compre aqui no primeiro link da descrição, você já vai ser direcionado para o nosso site, beleza? É isso, meu querido, tamo junto. Bom, para a gente começar a responder essa pergunta, eu tenho que falar para vocês uma parada, tá? Eu tenho que falar uma parada para vocês que tudo depende de uma só palavra. Depende, depende, meu amigo, depende para o teu uso, né? Às vezes você quer uma moto para ontem e não pode esperar a atualização até o final do ano. Final do ano, não, até o ano que vem. Lembrando que essa possível atualização não tem nada confirmado diretamente com a marca, tá? É um rumor levantado de uma fonte muito confiável através do canal do Bill Motoka e ele trouxe para a gente que a Lander e a FZ25 vai mudar. A gente tem que levar em consideração também que no mercado indiano, a Lander, a Lander não, a FZ25, ela teve a sua atualização para o BS6 e não mudou nada. Eles deram ali uma inclementada no motor, né? Inclementada não, né? Deram uma atualizada, entre aspas, no motor e esse motor entrou em conformidade com o BS6. Perdeu um pouquinho de potência, mas não mudou mais nada. Tem uma chance disso acontecer no Brasil? Muito grande, tem uma chance muito grande, tá? De acontecer a mesma coisa que aconteceu na Índia, acontecer aqui no Brasil também. Mas a gente torce que Praia Mar trazer uma Lander 300, a gente torce muito por isso. Eu vou colocar aí na tela uma renderização do meu amigo Lailson. Ele fez, ele manja demais, ele faz umas renderizações muito legais. Lembrando que isso é uma renderização, não é uma foto oficial, tá, Badom? A gente tem que deixar claro, porque tem gente aí que mesmo a gente falando no vídeo, que é um vídeo de opinião, né? Tem muita gente que distorce as coisas e para sair bem na fita ainda, acaba falando um monte de merda por aí. Mas, como vocês estão vendo, é uma renderização. Ele pegou ali uns design meio incrementado e colocou a frente da MT-03 na Lander. E também tem essa renderização aí da Teneré 300. Para quem não sabe, saiu um boato há um tempo atrás sobre a Teneré 300. Já tem um tempinho que saiu na mídia italiana. Se você quiser um vídeo falando mais a respeito disso, toda a abordagem em cima disso, você pode deixar aqui embaixo, eu faço para você, não tem problema nenhum. Então, quem manda nesse canal são vocês, tá? Então, se você quiser um vídeo falando sobre a Teneré 300, deixa aqui embaixo, tá bom? Que a gente faz um vídeo sem problema nenhum. E depois de eu falar de tudo isso, a gente tem que levar em consideração o preço, né, meu amigo? Tem muitos lugares aí que a Lander bate os seus 28, 29 mil reais, 27, é uma média, tá? Mas em muitos lugares, como no Rio de Janeiro, por exemplo, eu já ouvi relatos de inscritos que acharam a Lander por menos de 24 mil reais. Então, é um valor muito bom. Aqui em São Paulo, o valor mais baixo que eu já vi da Lander é em torno de 24 mil e 500 reais na cidade vizinha, que já estava emplacada. Então, é um valor bem considerável, né? E se você for comprar uma moto usada, você tem que pegar uma moto de procedência, dá para dar uma... Não vai em qualquer moto, não, porque hoje o que mais tem é pessoas relaxadas com suas motos. Então, você tem que saber muito bem de quem você vai comprar, principalmente quando se trata de moto usada. E se tratando de Lander, ainda tem que ter uns cuidados a mais, que eu vou te falar agora. O que é que eu falo para você que tem que ter uns cuidados a mais? Porque a Lander, como todo mundo já sabe, ela tem alguns probleminhas crônicos ali. Tem uns pontos bons da moto, tem, com certeza. Mas tem uns probleminhas crônicos ali que requer um pouco mais de atenção. Vou citar somente alguns aqui para vocês, tá? Em relação ao quadro que preocupa bastante também, que é a Lander, tá? A Lander, o quadro da Lander, ele tem um probleminha ali que é bem chato. Tem muitas pessoas que relatam, tem gente que compra, anda com a moto, surra a moto à vontade e não acontece nada, tá? Mas tem alguns casos ali que acontecem do quadro dar uma enferrujada, tem casos ainda um pouco mais delicados que trinca e uns casos ainda mais, assim, mais extremos que o quadro chega a quebrar. Então, você tem que prestar um pouco de atenção na Lander, tá? Principalmente se for pegar usada aí para dar uma olhadinha ali no quadro. Se você for pegar zero quilômetro, não tem muito o que se olhar não, né? Tem que cuidar só. Mas quando você for pegar zero, usada, meu amigo, toma um pouco de cuidado aí. E uma coisa também que a galera relata bastante é em relação ao cubo. O cubo traseiro da Lander, ele é um pouco problemático. Se você for ter um uso um pouco intenso com essa moto, fica um pouco alerta com o cubo traseiro. Porque o cubo traseiro, dependendo do que acontecer, pode te jogar no chão e te ocasionar uma fratura, um machucado bem sério, meu amigo. Então, é uma coisa, assim, que você tem que ficar um pouco ligeiro, um pouco em alerta, em relação ao cubo traseiro da Lander também. E recentemente aconteceu algo, né? Nessa linha da Lander, que é o recal do tanque. Tem muitas Lander que saem de fábrica e ainda acontece o problema no tanque, que é o vazamento de combustível. Então, você tem que ter uma atenção bem grande em cima disso. Porque, se não sanar esse problema, né, esse vazamento, pode acontecer um incêndio e a gente não quer nada disso, tá? Então, são coisas que você tem que ter um certo alerta quando se trata de Lander, principalmente agora, antes da atualização, beleza? Mas, Marlon, só tem ponto negativo a moto? Claro que não, Padão. A moto é uma das motos mais versáteis que temos no nosso mercado brasileiro. A gente tem que ver que é uma moto que tem a sua proposta, é uma moto numa categoria que muitas pessoas amam. Mas, é uma moto que, mesmo com todas essas coisas, ela é uma moto que tem uma tecnologia um pouco defasada, principalmente no painel, porque ninguém merece esse painel, né? O painelzinho já tá na hora de mudar. Mas, em relação ao motor, é um motor que é considerado o matos além das motos, meus amigos. Porque essa linha 250, além de estar em circulação desde ali de meados de 2005, ele é um motor durável demais. E, dependendo do seu cuidado, cara, esse motor pode durar uma vida, tá? Então, não tô exagerando, tá? Vários relatos de pessoas aqui no canal e até em fóruns de sites que a galera fala que o motor da Yamaha, em questão de durabilidade, não tem igual, tá? Honda passa mal na questão de durabilidade no motor da Yamaha. E, voltando a falar um pouco do valor também, a gente tem... Por isso que eu falei, eu dei ênfase no depende. Porque depende muito, porque se na sociedade você tem uma loja da Bajage, por exemplo, não compensa muito, né? Dependendo aí a sua estatura, pelo menos, né? Se você for uma pessoa alta, aí pode ser que a Dominar 400 já não seja uma moto que seja mais indicada pra você. Mas, se você tiver ali entre 1,70 e 1,75 ali, a Dominar 400, em questão de altura, postura, de dirigibilidade, é uma motona. É uma motaço. Em muitos lugares ela ainda será mais barato que a Lander. Então, é uma coisa que você tem que levar em consideração aí, tá? Padua, se eu deixei alguma coisa de fora, deixa nos comentários aí pro Obsequio, tá? Essa é a minha opinião e alguns pontos que eu levantei aqui pra ajudar o nosso amigo nessa dúvida que ele tinha aí, tá? Mas você é livre pra comentar aqui embaixo. Fica à vontade. Tamo junto, beleza? Então, é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral, hein? Beijo no coração e participa do nosso solteio aqui. E tchau!